A Constituição da República Portuguesa é a lei principal de Portugal em que se baseiam todas as outras leis e onde se estabelecem os direitos e deveres dos cidadãos, organização económica e organização do poder político do país. A Constituição de 1976 já foi alterada sete vezes, mas a sua estrutura mantém-se no essencial. Veja o próximo vídeo sobre os princípios fundamentais da Constituição. Tchau!